Vamos fugir Pra outro lugar, baby Vamos fugir Pra onde age um pão bordão Onde a gente escorregui Vamos fugir Deste lugar, baby Vamos fugir Tô cansado de esperar Que você me carregue Nos diga que irá Vira já Vira já Pra outro sol Vejar você, você Veja-me só Marajó 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 Qualquer outro lugar comum Outro lugar qualquer Quaporém Quaporém Qualquer outro lugar ao sol Outro lugar ao sul Céu azul Céu azul Onde a gente escorrego Teu corpo nu Juntar o meu corpo nu Tu-tu-tu-tu-tu-da Tu-tu-tu-da Do-tu-tu-da Tu-tu-tu-tu-da Onde é esse cisco a regém? Pra outro lugar baby, vamos fugir Tô cansado de esperar que você me carregue Pois diga que irá virá já, virá já Pra onde eu sou veja você, você veja-me Sol, Marajó, Marajó Qualquer outro lugar pro mundo, outro lugar qualquer Guaporé, Guaporé Qualquer outro lugar ao sol, outro lugar ao sul Céu azul, céu azul Correia, já sou teu corpo nu, juntar o meu corpo nu Tudo, tudo, tudo Vamos fugir baby Pro outro lugar isso aqui não dá Vamos fugir Pro outro lugar junto ao bordão Onde a gente escorregue Todo dia de manhã Flores que a gente regue Uma banda de maçã Outra banda de regue Tô cansado de esperar Que você me carregue Tô cansado de esperar Que você me carregue Tô cansado de esperar que você me carregue Todo dia de manhã, flores que a gente regue Uma banda de maçã, outra banda de regue Tô cansado de esperar que você me carregue Thank you